Olá! Mais um encontro, 30 minutos com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cacá. Em qualquer dia, qualquer horário, estamos juntos. Estamos aí, no agito. No agito. Sempre. E hoje a gente vai falar de quem nos ajuda a agitar. Sem elas, fica mais difícil. A gente pode agitar também, mas é elas que levam a gente para outros lugares, na maioria das vezes, que são as nossas pernas, as nossas articulações. O que a gente pode trazer sobre isso tudo? Porque as nossas pernas, claro, todo um conjunto que tem a ver com os nossos pés, enfim. Mas como a gente, a importância e como essas pernas mostram para a gente o que está acontecendo e como a gente pode cuidar melhor para a gente sair por aí fazendo bagunça nesse mundo. Para a gente sassaricar, né? Sair sassaricando por ali. Exato. É interessantíssimo, né? Quando a gente fala das nossas pernas, né? Porque é uma estrutura que é como você trouxe. É elas que nos... São elas, né? Que nos permitem esse deslocamento, essa mobilidade, essa benção, né? Dessa independência de a gente poder ir e vir sem necessidade de um auxílio. E à medida que o tempo vai passando, que as coisas vão se desenvolvendo, né? Dentro desse corpo, né? Desse desenvolvimento neuropsicomotor, pensando desde um bebê até as primeiras fases, que ele vai tendo habilidade, vai ganhando funcionalidade, independência, força, né? Capacidade de ficar na posição em pé, né? Porque ele sai da posição deitada, fica sentada, depois quatro apoios, que é o gatinha e depois ficar em pé. Então, a gente já começa desde muito cedo a utilizar essa grande estrutura, né? Porque é uma das maiores estruturas que a gente tem. É muito maior as nossas pernas do que em relação ao nosso tronco, porque senão também o nosso eixo não sustentaria, nós cairíamos para frente, né? E a gente muitas e muitas e inúmeras vezes também utilizamos errado, usamos mal, né? Essas estruturas. Ou, por um lado, de demasia, de uso excessivo, sem um cuidado ou sem cuidado. Sempre meio, o meio, o centro, né? Que a gente fala, o ponto de equilíbrio. Muitas vezes a gente não faz o uso dele até uma determinada fase da nossa vida, da nossa idade. Só depois que a gente começa a trazer um pouco mais de consciência, que aí a gente faz o que deveria ter sido feito lá atrás, no sentido de preservação, principalmente de preservação. uma vez que essas estruturas vão se desgastando, principalmente a parte óssea, ai, osso com osso, raspando, dói, fere, machuca, né? Traz os processos totalmente aí inflamatórios, muitas vezes levando as limitações. Então, é uma estrutura que quanto mais, como todas, não tem quem merece mais ou merece menos dentro desse corpo tão perfeito, né? Tão perfeito que a gente tem. Então, a gente precisa cada vez mais consciente que estamos como cuidar melhor, né? Como cuidar melhor, o que fazer, que horas fazer, o que a gente determina, a gente distribui atividades ao longo do dia, dá para fazer tudo de manhã ou à tarde ou à noite, ou faz um pouco. Então, assim, é algo que a gente pode ir trabalhando aqui ao longo desses 30 minutos para a gente trazer mais conscientização e, além de tudo, alívio, né? Alívio para aquelas estruturas que doem, o desconforto, porque se a gente for pensar, né? Quando a gente fala das pernas, a gente já tem nesse segmento muitas articulações. A começar do quadril, né? Os quadris com as cabeças, né? Do fêmur, para a gente poder ter a mobilidade de fazer o movimento de andar. Aí depois vem os joelhos, tornozelo, né? Aí vem os pés com um monte de articulações dos dedos. Então, assim, é muita coisa, né? Para a gente trabalhar. E o desequilíbrio de uma dessas partes gera instabilidade no todo, no todo. Exato, exato, exatamente. Eu estava aqui pensando, né? Tanto porque, enfim, a gente, é isso, usa, né? O tempo todo as nossas pernas, até mesmo para sentar. até mesmo para a gente fazer tudo, a gente se movimenta. Tudo. E eu estava até acessando um texto aqui sobre isso e vinha assim, existem tantas pernas quanto personalidades, né? ou seja, cada um tem as suas pernas e aquelas suas pernas representam como a pessoa é, né? Isso. E de uma forma geral, né? Claro, cada um vai ter a sua estrutura e vai ser condizente com o seu corpo, com o formato do seu corpo e como aquele corpo foi trabalhado ao longo da vida, né? Porque a gente não é só a estrutura que a gente recebeu genética, né? Genótico, né? Que a gente fala do que a gente veio da estrutura enfim, familiar. Mas a gente é também o resultado de como a gente trabalhou aquilo, né? Se desde cedo você fez uma determinada atividade, você vai moldando aquele corpo e a gente vê muito claro as, né? Acho que é muito claro, específico, visível, quando a gente, você vê uma criança que faz essas atividades muito específicas, né? Tipo ginasta, né? Ou uma criança que faz futebol desde pequenininho, faz esses, que tem essas demandas das pernas, do corpo de forma geral, das pernas. Então, às vezes, a gente vê criança pequenininha, com uma perna super definida, bailarina, dançarina, super definida, desde muito cedo, né? Então, assim, é um trabalho feito sobre aquele, aquela, todo o corpo, No caso, mas naquelas regiões que são muito claras, que você pode até às vezes já saber, ah, ou é dançarina, ou é ginasta, o, né? Porque como pode ser tão pequena a criança e já ter uma musculatura tão definida a partir daquilo e trabalho que é feito, né? Isso. E, então, isso é uma coisa que a gente avalia, pode avaliar, no caso, e ao longo da vida também, a gente vai, pode crescer, eu, por exemplo, só fui fazer atividade física depois de 15 anos, antes disso, não. e aí o corpo vai se mudar mais ou menos pelo fazer ou não fazer, o quanto fazer, o que fazer, como fazer, então tudo isso vai definindo, vai moldando, né, o corpo. E, é claro que também tem a pessoa, a característica daquele corpo, por exemplo, a pessoa que tem pernas grossas, né, ali ela já tem uma, uma diferença sobre aquela atividade que ela faz, às vezes até mesmo a roupa que ela usa vai, para poder caber, para a perna poder ficar ali, ficar confortável, né, a roupa que vai ajustar melhor aquele corpo para determinada atividade, né, isso. Então, tudo isso vai sendo ajustado com a gente conforme a atividade que a gente vai fazendo ou não. E, eu achei muito interessante uma coisa que veio, assim, que era pessoas que têm uma perna, pessoas que têm pernas muito fortes, muito musculosas, muito fortes, porque também tem uma coisa da personalidade da pessoa, que a pessoa já busca aquilo. Tem gente que tem uma demanda de ser forte, que precisa, que sente uma necessidade, desde pequeno, ou desde da adolescência, ou da fase em jovem adulto, ela tem uma demanda de um trabalho muscular, porque ela precisa, ela sente uma necessidade de proteção, ela precisa se proteger, ela inconscientemente, ela precisa ser forte, ela precisa, né, tem uma demanda daquilo, então ela vai buscar atividades que façam aquela hipertrofia, né, e tem vários esportes que fazem isso, né, isso, e aí falava, fala disso, daquelas pessoas que têm pernas muito fortes, e você vê aquelas pessoas que, né, às vezes parece um esforço, e eu via isso na corrida, às vezes a gente tava malhando lá na academia pra perna ficar forte, para o músculo dar sustento, para aquela atividade física, mas não hipertrofiar, não ficar exagerado, era um músculo forte pra conter as articulações, os tenóis, e você pode explicar maravilhosamente bem sobre isso, mas às vezes a gente via aquelas pessoas super hipertrofiadas, super hipertrofia, olha isso, e aí quando a pessoa ia correr, caraca, que tragédia, era um esforço, um elefante numa loja de louça, não consegue um esforço, o corpo não é, precisa de, para determinar as atividades, precisa de uma leveza, né, então mostra a postura daquela pessoa também, ela precisa fazer muita força na vida, uma forma que aquele corpo se apresenta, que aquelas pernas se apresentam, né, de estrutura forte, ela precisa estar ali, e ela, isso é uma postura na vida, o corpo mostra muito isso, ao mesmo, ao mesmo tempo que pernas muito finas, muito finas, você fala, nossa, parece que vai quebrar, a gente vê pessoas, gente, às vezes nem tem músculo, parece que não tem músculo, como assim, uma fragilidade, e mesmo que a pessoa faça, busque mais atividade, que hipertrofie, é um condicionamento do próprio corpo, daquela, que tem uma particularidade daquela pessoa, daquela personalidade, né, então, é, é muito interessante, né, o que eu, como a gente falou da outra vez, né, o corpo fala, o corpo mostra quem você é, de alguma forma, é verdade, e você, você falando da, das pernas, né, que ela representa uma personalidade, me veio aqui, né, a gente sempre vai fazendo essas, vai chegando coisa, né, olha, se a gente olhar, se a gente fizer o exercício de a gente se olhar no espelho, olhar para nossas pernas, todos os dias, a gente vai fazer essa leitura que você acabou de dizer, o que é que está acontecendo conosco em determinadas etapas, por que eu estou trazendo isso? Ao longo da, da minha vida, eu tratei bastante mulheres com linfedema, o edema, o inchaço nas pernas, né, inchaço por várias desordens e aquelas pernas não eram o que era ela, você entendeu? Então, elas, elas me diziam, eu não reconheço esse meu corpo, né, porque realmente, ele estava transformado por um excesso de líquido, por uma alteração no sistema linfático, o linfático não estava filtrando os líquidos que fluem pelo nosso corpo. Em determinados locais, existem filtros e eles, por alguma razão, ficam bloqueados, então a gente faz o que? A drenagem linfática, para ajudar a desobstruir esses canais e esse fluxo voltar a ter o trajeto dele, a funcionabilidade, né, então é isso, se a gente, às vezes, vai para uma, um final de semana que você exagere em qualquer coisa, às vezes, vai para uma famosa feijoada, olha a quantidade de gordura ali, e que a gente come, não, não, estou dizendo que não tem que comer, mas se isso é uma coisa frequentemente, você fala, depois de dois dias você fala assim, nossa, parece que eu estou inchada, eu estou comendo, realmente está, porque aquilo também absorve o quê? a nossa camada de gordura, então a gente se deforma, mas é uma coisa temporária, isso volta, né, ao seu estágio natural, então assim, tem muita coisa que se a gente se observar, o presente de estar presente, a gente pode fazer essa leitura do nosso corpo que está acontecendo em determinadas etapas da nossa vida, né, e essas pernas, né, falando delas, e você dizendo isso, né, algum biotipo da pessoa que ela tem mais perna grossa e aquela que tem uma perna mais fina, isso está todo na composição genética, existem pessoas que têm maior produção de fibras vermelhas e fibras brancas, são elas que vão dar as características de desenvolvimento de como esse corpo vai ser trabalhado, né, então se a gente pensar nisso, né, não vamos falar aqui dessa profundidade de fibras musculares, mas elas têm influência, sim, elas têm influência, sim, então quanto mais fibras brancas eu tenho na minha composição dessas minhas pernas, o que que eu tenho? Eu tenho mais agilidade, e se eu tenho mais vermelha, eu tenho menor, eu tenho outro potencial de ganhar força, isso é uma questão genética, isso pode ser alterado? Pode, através do exercício físico, eu posso alterar essas fibras e fazer desenvolvimento, mas isso é uma outra demanda, mas pode ter essa mão dupla? Sim, mas nascemos com uma certa constituição de fibras musculares, e isso acompanha o nosso desenvolvimento. E mais uma coisa é fato, quanto mais forte, e forte não é sinônimo, se eu tenho 50 centímetros de coxa, se eu tenho 10 centímetros de coxa, não é isso, não é isso. Eu posso ser magra, mas eu tenho um músculo que ele foi trabalhado, ao ponto dele criar uma estrutura de proteção para os meus quadris, para os joelhos, para o meu tornozelo e por todas as articulações dos meus pés. Quanto mais força eu tenho de músculo desenvolvido, mais proteção para a minha articulação. Quanto mais velha eu fico, menos desgastes eu trago, mais mobilidade eu tenho, mais independência eu tenho, mais ação eu tenho. Qualquer coisa que já começa a sair desse patamar, eu posso vir a desenvolver algumas limitações, mas a base para essas curas é a atividade física, não tem como fugir, não tem como ser de outra forma, não existe, não existe. Não é uma curva que você compra na farmácia, você tem que fazer, não tem outro jeito. É, e a gente fala disso, não adianta dizer, isso aqui vai formar músculos, isso aqui é proteína, faz o que com isso, joga tudo para o fígado e para o rim, para eles delenarem, filtrarem, porque você não está usando, você só vai fazer se você mobilizar isso, através do exercício, então não tem jeito, deles, e é claro que a gente vê isso também muito fácil, se fosse uma pessoa magra e não fosse forte, não existiria aqueles maratonistas, ultramaratonistas, pessoas super magras e fortíssimas, forte, uma, né, incrível potência muscular e a força, né, foguete, e não é para aquele tipo de atividade, assim como um ginasta, daqueles caras que pegam a pendura, eles têm super robustos, a perna super forte, mas para outro tipo de força, né, então, cada um vai ser trabalhado de um jeito e aí, a pessoa até mesmo que busca uma atividade que prestigie aquela sua potência, que se um cara que tem uma musculatura menor e tudo, ele vai, mas ele pode ser muito forte, ele vai fazer atividade que beneficia, que propicia ele ter um ganho naquilo, e vice-versa. Não, e você falando isso, olha que legal, bem bacana, é, vamos, se a gente fizer uma prática, agora, de uma postura de yoga, quero ver quem fica na postura. Exatamente, parece moleza, mas fazer. Porque aí, é outro tipo de força, não tem absolutamente nada a ver com aquela galera que, forte pra caramba, que sustenta um monte de peso, que, é outra coisa, como a gente falou, da corrida, da natação, da ginástica, do balé, da yoga, pessoas extremamente fortes, magrinhas, ou não, que nem sempre todos são magros, mas tem uma força completamente diferente, que nem todos nós conseguimos, está longe de conseguir, não vai fazer, porque não está, não tem aquele trabalho, né? isso. E as exigências que a gente coloca no nosso corpo, e aí está sobre as pernas, porque ela que nos leva para lá e para cá, todos os dias, o tempo todo, e quanto, como isso se manifesta, né? Seja nos joelhos, através das articulações dos joelhos, que ficam ali bastante comprometidas, né? seja pelo esporte, ou pela ausência dele, pelo mau uso, né? Tanto fazendo ou não fazendo atividade, porque a gente faz de mau uso, tanto fazendo quanto não fazendo. Exato. os excessos, né? As demandas, e aí, a gente, a gente, aqui, tem muito uma coisa da exigência, né? Do uso, e também da, falando um pouco do subjetivo, né? Do que está aqui, que influencia em tudo, né? As exigências que a gente tem no dia a dia, de não, de não se colocar no lugar de humildade, no sentido de até aqui eu consigo, até aqui não dá mais, e se eu for além eu vou me ferrar, e a gente se ferra, né? E aí pode ser, tanto numa atividade física quanto todos nós alguma vez já tivemos lesões, porque exagerou, porque o corpo falou e não, e a gente não parou, porque estava fominha, porque queria mais, porque tinha que cumprir alguma coisa, né? Que a gente achava que tinha, uma exigência pessoal, né? De dar conta de tantas coisas na vida, seja do dia a dia, das tarefas, das posições que a gente ocupa na vida, que a gente se coloca, os títulos, os rótulos, e essa exigência parece que não, não só da demanda física, mas do emocional, de tudo que a gente se maltrata, tendo que carregar, isso vai influenciar lá nas articulações, e todas do corpo, não só da coluna, dos ombros, vai descendo, 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 e vai chegando embaixo, né? Que está sustentando todo o peso, é um desgaste que vai ter, às vezes, até mesmo um rompimento, né? De tanta exigência que a gente não conseguiu dizer assim, tá bom, eu dou o braço a torcer, né? E aqui, no caso, eu dobro o meu joelho, tipo, eu vou aqui ficar, ok, a gente não se dobra, a gente não aceita, a gente não, 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 mansa, né? A coisa, aí, a estrutura vai, vai esfarelar, vai ruir, vai, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Exato. É, você falou exatamente isso, quando a gente fala das estruturas que elas acabam sendo sobrecarregadas, uma das formas de manifestação dessa sobrecarga geralmente é uma inflamação ou de um ligamento ou de um tendão virando, né, um processo inflamatório e esse processo inflamatório sempre, sempre, isso é sempre, está completamente ligado ao que você trouxe, a exigência, né, a exigência, o processo inflamatório, principalmente desses tecidos moles estão relacionados à exigência. então quais são os vínculos, né, que a gente estabelece, de que forma a gente estabelece, por que que a gente estabelece, por que que a gente persiste até a cuica roncar, que é isso que você falou, esfarela, rompe, machuca, limita e te para, porque se você não parar para olhar aquele desconforto, isso vai te custar mais um preço lá na frente, porque custa, não tem jeito, o corpo depois de uma determinada idade, de uma determinada fase, ele não tem muitas formas de regenerar-se como antigamente, porque todas as fontes e formas que a gente tinha, a gente foi usando, né, a gente foi usando, e chega uma hora que fica escassa, por conta do que, machucou, 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 não tratou, aí a gente entra num outro segmento, fica brava com o corpo que ele não responde daquela forma, então, é um olhar muito importante de aceitação para aquela nova fase que se encontra, caso venha machucar, caso venha se ceder, de parar, cuidar, e reverter tudo isso, porque tem reversão, tem reversão. Tem, tem, para tudo, tem, tem sim, tem. Exatamente. Então, é ter calma, ter pausas, se não tiver consciente do que está acontecendo com aquele corpo físico, a gente não tem como avançar nos progressos, ou se avança, é pela metade, não é na integridade que poderia se a gente aceita o que está acontecendo. então, é um trabalho também de muita consciência, conscientização postural, corporal, né, e humana nossa, né, a máquina falha, óbvio, óbvio, não somos robôs, né, somos humanos, somos humanos. Exatamente, apesar de, muitas vezes, querer ser, né, não vai dar certo, a gente já tentou, já quis, mas não vai dar certo, né, eu até li uma coisa que achei interessante, lembrei de você, não cheguei a comentar, que era uma falando sobre cãibra, que, eu já tive muitas vezes cãibra, né, porque eu nadava muito, nossa, eu tive, eu acordava de madrugada com cãibra, e já tive cãibra na piscina nadando, tipo, no meio da piscina a 50 metros, caraca, como é que eu chego, dói muito, e assim, falando, né, dessa coisa da tensão emocional acumulada, de tudo que você acumula ali, que aquilo vai tensionando a sua musculatura, até que em algum momento, aquilo se manifesta, não é exigência do músculo, você tá ali, ao longo dos dias, ao longo da tua vida, ali, e aí, numa hora que você dá uma carga de demanda maior, aquilo vai aparecer, ou quando o seu corpo tá ali, num momento de relaxamento, ele não dá conta de tanto estímulo, e eu vi, eu li uma coisa que era, que dizia, que é tanta tensão emocional acumulada, que as pessoas, aquela coisa de, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que fazer um monte de coisa, e que numa, num maratonista, pessoas que fazem provas muito longas, elas têm menos profissão a cãibra, justamente porque numa corrida longa, bastante longa, né, horas correndo, elas não têm necessidade, é uma coisa mais contínua, ela não tem uma necessidade, ela não tem demandas a resolver ali, então, ela tem um tempo, aquilo é mais um trabalho meditativo, digamos assim, né, por ser muito longa, você tem que estar ali totalmente conectado com o teu corpo para você fazer aquele projeto acontecer durante tanto tempo, se você não tiver uma conexão importante, boa e serena, você não vai, então, é uma pessoa que está pronta para fazer um tipo de prova mais longa, assim, ela é uma pessoa também que já tem isso aqui mais organizado, né, ela já faz o que ela precisa treinar muito tempo, muitas horas, não é uma maratona de um dia para o outro, então, é um processo meditativo, né, de um trabalho, de um esforço grande, mas um trabalho onde ela vai lidando com aquilo, e é um tempo que ela pode trabalhar também aquelas emoções, então, ela, esse excesso de atenção emocional, isso, baixa, baixa muito, e a pessoa, ela é menos propensa a cãibra, eu achei tão interessante isso, que mostra de onde vem, não é exatamente do esforço muscular, de uma questão emocional, uma demanda emocional muito grande. Exato, eu posso dizer isso com propriedade, eu terminei a maratona sem uma dor muscular, sem ter cãibra, sem ter nada, então, é isso, é um trabalho, é um trabalho exatamente como você trouxe, e a gente tem inúmeras formas de fazer maratona, a começar limpando os nossos pensamentos, esse é o caminho, associando atividade física equilibrada, satisfatória, ideal para a tua idade, a fase que você está hormonal, o tempo de disponibilidade, o que você consegue fazer ou não, então, assim, a gente está aqui para dar todo o suporte para quem quiser trocar com a gente o que está fazendo, o que não está fazendo, quais são as dores, se existe, se tem limitação, ou se é só uma vontade de não fazer exercício, porque também tem esse outro lado, mas lá na frente a conta vai chegar, sem músculo, sem ação, sem movimentação, nós estamos muito mais tendenciosos a depender de alguém no futuro para cuidar da gente, essa é a grande verdade. Então, para a gente seguir nessa maratona da vida, que é uma longa maratona, maravilhosa, para ela ficar cada vez mais bonita, paisagens incríveis que a gente possa aproveitar bastante, vamos cuidar das nossas emoções, tudo aqui, aqui no coração, e botar o nosso corpinho caprichado, fortinho, inteiro, para adequar as nossas demandas, os nossos desejos, os nossos sonhos, com tudo equilibrado, né? Aquela velha frase que a gente aprendia lá, sei lá onde, mil anos, mente sã e corpo sã, né? Então, não tem como ser um separado do outro. Então, vamos usar essa nova puna da vida maravilhosa, caprichar e cuidar de todas as partes. Cacá, muito obrigada, um lindo final de semana e vamos, estaremos juntos na próxima mais 30 minutos com você. Estaremos. um grande beijo. Tchau, tchau.